O que realmente aconteceu com a minha coruja? Ela morreu? Ela fugiu? Ela desapareceu? Tem vários boatos que minha coruja morreu, que ela fugiu, ou simplesmente alguém pegou ela escondida e nunca mais devolveu. Mas hoje eu estou aqui pra falar pra vocês que nada disso aconteceu e eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje, rapaziada. Olha aí, olha aí, eu tô cagada já. Que cara burro. Rapaziada, mano, hoje eu vou entrar num assunto muito, muito polêmico com vocês, que é o seguinte, mano, o que realmente aconteceu com a minha coruja? Tipo, ela morreu? Léo, Léo, ela morreu. Mano, eu recebo várias e várias e várias mensagens que ela morreu, tá ligado? Depois que um zerro, ela da conexão ali, do Renato Garcia, fez um vídeo nada a ver, que ele não tinha nem uma pauta, nem um pouquinho de conhecimento pra falar da minha coruja, aí teve um milhão de views e deu a entender que minha coruja ou morreu ou fugiu, tá ligado? E não, não, não aconteceu nada disso, rapaziada. Então hoje, Léo da Hurt vai explicar tudo o que aconteceu com a minha coruja. Mas primeiro, mano, eu quero que vocês assistam esse vídeo comigo, porque, velho, foi o vídeo que mais deu polêmica com a minha coruja, tá ligado? Vamos ver o que a rapaziada aí tá comentando, vamos ver o que eles estão falando, pra mim explicar tudo certinho pra vocês, demorou? O vídeo, basicamente, é esse aqui, ó, o que aconteceu com os bichos da casa Hunters. É esse aqui, eu gosto muito desse canal, já falou muita coisa boa, mas, mano, isso aqui, de verdade mesmo, não foi necessário. Eu, mano, nunca, 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 nunca me entro em polêmica. É a thumb do cara, vai entender que o Rambi comeu ela, né? Olha essa thumb, rapaziada, tem um milhão e trezentos mil, viu? Olha essa thumb aqui, velho. Mano, olha essa thumb, rapaziada. A coruja morta e o Rambi morta, tipo, olha isso aqui, mano, parece que a coruja morreu. Carapelou, né? Carapelou. Não, apelou. Quer viu nessa desgramada? Quer viu, né? Mas, mano, a coruja tá bem. Bora então, rapaziadinha. A thumb do cara ficou boa. Eu acho que eu vou até olhar pra mim. Mano, mas, tipo, ficou criativa. Mas, mano, não gostei que falou que minha coruja morreu, porque depois desse vídeo teve muitas polêmicas. Tipo, assim, abriu várias especulações do que aconteceu com a minha coruja, tá ligado? E simplesmente eu tava fazendo um suspense pra vocês. Mas já que eu vou falar, vamos ver o que ele falou no vídeo. Rapaziadinha, então, esse aqui é o grande vídeo. Ele tem um milhão e quatrocentos mil. E depois que ele saiu, depois que teve essa repercussão toda, teve muita gente que achou que realmente minha coruja é morrido. Ou fugido e tal, tal, tal. Ou o Rubinho comido ela. Ou o Rubinho comeu ela aqui, ó. Porque, meu amigo, essa thumb, ele apelou, meu parceiro. Apelou. Eu acho que vai ser a mesma thumb, só que em vez do Renato vai ser eu. Mano, é o seguinte, vamos assistir o vídeo. Eu não assisti ele ainda, tá bom, rapaziada? Deixei pra assistir com vocês. E vamos ver do que se trata aqui, ó. Eu vi que tem vários animais, tá ligado? Então, provavelmente, tem uma parte falando só da coruja. É, eu vou falar só da coruja, tá, rapaziada? Que é o assunto que eu vim tratar com vocês aqui. Os outros animais, você pode, se quiser, que eu gravo um vídeo ou até gravo. Rapaziada, achei a parte aqui, ó. O do Renato também está entre os animais que sumiram do canal. Vamos ver o que ele fala. O youtuber foi duramente criticado quando era dono deste animal. E talvez esse seja o motivo pelo qual o Léo nunca comentou sobre o ocorrido. Em 2022... Opa, 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 opa. Deixa eu ver o que ele vai falar, ó. As redes para postar uma foto de sua coruja e emojis chorando. Porém, não apareceu mais para explicar o fato. Mano, olha o que aconteceu. Ele pegou essa foto e fez todo mundo entender Que a coruja, mano, tinha morrido ou fugido, tá ligado? Porque ele deduziu isso e falou para geral. E, mano, todo mundo que vai buscar conhecimento na internet Ouve o que a pessoa está falando. Não tem como, tipo, negar. E acredita. Então ele deixou, tipo, no ar que minha coruja tinha fugido, tá ligado? Ele deduziu, eu até entendo, porque no dia que você postou essa foto na sua história Até eu respondi e falei, ué, o que aconteceu? Sim, mas calma. Você tinha explicado lá, não vou falar. Tá, calma. Eu vou explicar para vocês o motivo dessa foto, tá ligado? Mano, vamos seguir com o vídeo. O suposto paradeiro do animal foi o Bruno Barreto. Em um podcast, o youtuber disse que a coruja estava bem. Porém, não negou a pergunta de que o animal teria fugido. Mas não quis dizer o que havia acontecido. Tá vendo? Aconteceu realmente alguma coisa, mas ele vai postar os vídeos ainda. Ah, tá, ela tá viva. Tá viva, tá viva, tá bem. Tá, mas já postou alguma coisa. Falou tudo. Falou tudo. Só uma coisa. Não pode dar spoiler. Não, não. O bagulho estava tão... Ai, ai, eu paguei pau pro Bruno. Ai, eu paguei pau pro Bruno. O bagulho estava tão repercutido que foi falado no podcast. Falou no podcast, mano. Tipo, o bagulho saiu do controle. Ele tem que usar o vídeo. Olha, se eu conheço bem o Léo, o que você acha que aconteceu? Ele é atrapalhado. Ela fugiu, a coruja? Não sei. Ela deve ficar bem. Não sei, não sei. Olha esse cara. Vamos ver. Mano, ele jogou um verde ali, tá ligado? Mas tá bom. Esse rolo seja muito maior. Em um vídeo super aleatório dos meninos, é possível ouvir ao fundo uma conversa entre o Léo e o Renato, onde ambos falam sobre uma coruja. Vou legendar para vocês e deixo a critério de você, espectador, pensar se estão de fato falando da coruja do Léo ou não. E aí, ó, o Léo e o Léo. Mano. Ela falou... Vai fazer 15, né? Não, não é assim, eu falei. Porque nós agitamos o Léo e tal. Aí eu falei... Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que a boa que quem é. Tá com a boa, cara? Esse documento dessa... Sou com o Léo, sabe que não... Na coruja, porque eu tô no Léo, é de São Paulo. E aí, o que você acha que aconteceu? Mano, esse bagulho tá todo fora de contexto, meu parceiro. Mano, tipo, essa conversa tá o quê? Tá um telefone sem fio. Mano, tá muito balcunçado. Um viu uma coisa, um voltou pro outro e um botou. Tá muito balcunçado. Gente. Tá, a cobra do coronado fugiu. Ninguém nem quer saber. Apaziada, o bagulho é o seguinte. Aonde está a minha coruja? Mano, ela não fugiu, tá ligado? Não fugiu. E não morreu, né? E não morreu. Agora, onde que ela tá? Ela está em São Paulo. Essa conversa que eu tive com o Renato, mano, é porque o Renato... Ó, vocês têm que entender a história dela, tá ligado? O Renato me deu ela. Ele passou pro meu nome e ele tinha me dado o documento dela. E eu precisava desse documento dela porque eu tava levando ela pra São Paulo pra fazer o adestramento dela, rapaziada. Então, mano, a minha coruja nada mais, nada menos de estar sendo adestrada. Mano, ela tá num lugar mó top de corujas. É uma creche de corujas. Ela tá, mano, aprendendo a comer, tipo, não a comer, tá ligado? Ela tá, tipo, a caçar. O que eu queria que eu falei pro adestrador lá de São Paulo? Falei, mano, eu quero jogar uma comida, tipo, ela como moela, tá ligado? Moela de frango. Quero jogar a moela e ela, mano, pegar, tá ligado? Ou quando ela estiver comigo, ela seja, tipo, mais amansada, mais mansa. Porque, mano... Ela era brava, né, mano? Ela bicava. Mano, ela bicava. Sem luva não dava pra pegar, né? Não, eu tinha uma luva e quando ela tentava voar, que ela, tipo, ela olhava pro lugar e ela tentava voar pra esse lugar, mano, ela segurava muito forte, machucava. E fora quando ela não avançava, tá ligado? Que, tipo, é um animal, mano. É um animal, tipo, dá pra adestrar. E eu queria adestrar pra deixar mais mansinho. Mano, ela pegava assim, ó. Mano, o cara acaba. Você já sentiu uma vez, né? Já dói. Dói muito. Aí eu cheguei no cara que vendeu a coruja pro Renato pra me dar e falei, mano, como que funciona? Esse bagulho de Ibama, de mulher, o que que aconteceu? Eu precisava pegar um monte de documentalhada com Ibama e coisa e tal pra mim fazer o transporte da coruja, tudo legalizado no meu nome. Porque se a polícia me paga no meio da rua e eu tô com uma coruja sem documento, meu parceiro, tô lascado. Tipo, eu tenho que estar com documentos em dia, tá ligado? Mano, eu precisava ter tudo, tudo. Tipo, deixar tudo certinho. Então, foi o que você falou, mano. Foi mega um telefone sem fio que as pessoas começaram a acreditar que ela tinha fugido ou até morrido. Mas não, ela tá viva e eu vou buscar ela amanhã, rapaziada. Ela já finalizou o processo de adomesticar, tá ligado? De adomesticação dela. Adestrar. Adestrar. Adomesticar. Adomesticar ela. Mano, ela tá tipo mansinha, mansinha, mansinha. O cara falou que ela tá pegando a comida na minha mão. Tipo, ela não vai mais atacar. Ou quando eu estiver fazendo carinho nela, ela vai, tipo, receber o carinho e não bicar o meu dedo, tá ligado? E era isso que eu queria fazer. Tá um cachorro agora. Tá um cachorinho. Agora tá um cachorro. Eu vou pegar a bolinha e eu pego. Tipo, eu sei que demorou muito. Não era pra ter demorado tanto, rapaziada. Ele falou que a coruja era muito pequenininha e não tava obedecendo muito aos comandos dele. Tipo, não tava evoluindo o quanto ele queria. E também foi por isso que ela ficou muito tempo longe de casa. E também, é... Eu não gravei pra vocês. Tipo, falei, ah, mano, será que é legal falar que a coruja tá longe? Eu deveria ter falado porque depois... Você quis falar um suspense, né? Eu quis fazer. Mas você não imaginou que o pessoal ia entender desse jeito, né? Mano, foi... Tô com uma proporção muito grande. Tipo, eu queria fazer um suspense porque tem aqueles comentários. Ah, cadê a coruja? Tá, 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 coruja. Tá, tá, tá. Aí eu falei, ah, rapaziada, tá curioso. Na hora que eu postar um bagulho aqui, eu sei que vai dar view. O cara é o mestre do YouTube. Tipo, mano, eu não ia fazer... Tipo, eu poderia gravar esse vídeo há muito tempo atrás, falando que ela tava numa... Tipo... Um treinamento? Um treinamento? Poderia. Mas aí eu não ia buscar ela no outro dia, igual eu vou fazer agora. Agora... Tipo, agora, mano, já tá de noite. Eu tô indo agora de madrugada buscar a minha coruja, mano. Porque ela já tá... Ela já tá... É um cachorro. É um cachorro. É um cachorrinho adestrado, mano. Ela mostra até ninguém. E dá patinha, rapaz. Ah, eu casco o seu beijo. Então é isso, rapaziada. A minha coruja está viva. Estou indo buscar ela hoje. Essa madrugada. Você não vai poder comigo, né, Nego? Ah, não vou. Tá bom. Vou chamar o Jaiminho. Jaiminho! Mano, eu vou ver se... Vai mais gente comigo. E é isso, mano. Tô feliz. Mano, eu tô aliviado, na verdade, de ter gravado esse vídeo comigo. Vocês... Zabafei, mano. Mano, eu tô muito mais feliz do que vocês em ter gravado esse vídeo. Porque, pra mim, eu tava louco, mano. Eu via que vocês falavam que minha coruja morreu, mano. Eu queria matar todo mundo. E eu também entendo a conexão aqui, Renato Garcia. Que também não sabia dos fatos. Só... Só pegou as informações que tinha e deduziu, tá ligado? Tipo, não julgo também. Até porque eu quis fazer o suspense. Então, mano, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, rapaziada. Que minha coruja já já está de volta. Mano, vou fazer uma viagem até São Paulo. Pra buscar a menina. E, mano, tô muito feliz que ela está amansada. Quietinha. Linda e maravilhosa. E marcha, mano. Deixa aí nos comentários o que você quer que eu faça com a coruja. Porque faz muito tempo que ela ficou longe de casa. E agora ela é uma outra coruja, mano. Agora ela é uma coruja de caça. Uma coruja, mano. Mansa, mas de caça. Então deixa aí, demorou? Valeu. Falou e fui. Rapaziada, voltando aqui no vídeo que eu falei. Mano, eu não falei da foto. Mano, tem mais um baguio. Essa foto aqui, ó. Cara, eu esqueci de falar pra vocês por causa dessa foto. Ou por causa dessa foto. Segure aí, Corona. Que eu nem vou colocar no tripé. Ou por causa dessa foto aqui, ó. É... Que eu postei na internet. Foi no dia que ela foi embora. Tipo, chorando é como se ela fosse deixar saudade. Isso. Que ia ficar com saudade dela. Eu fiquei com saudade. Tipo, ela foi embora. Ó, se liga. Eu só pegava ela com essa luva aqui, ó. Porque ela machucava muito. Tá vendo? Aí... Eu postei essa foto no dia porque... Ela tava indo embora. Eu falei... E você sabia que ela ia ficar bastante tempo fora, né? Muito tempo fora. Então... Vou explicar, né? A pessoa falou. Vou explicar. Aí o vídeo acaba e não explica nada. Então, mano. É basicamente isso. Que ela ia deixar muita saudade. Até porque faz mais de uns cinco meses que ela já tá longe de casa. Tá ligado? Sim. E... Mano. Fiquei com saudade pra caramba, velho. Todo mundo falando ainda. Já era. Vai ter buscado faz tempo, né? Eu conversando com o cara do estrador. Falando que ia dar certo. E aí, às vezes, ela ficava tipo... Tipo, ela não queria ser treinada. Ela falou que ficou uns dois meses lá. Tipo, ele só cuidando dela mesmo. Tipo, ela não queria ser amassada. O cara falou. Ó, mano. Eu vou deixar um tempo ela quietinha. Pra não ficar forçando. Tá ligado? Sim. Basicamente é isso. Foi isso que demorou. E, mano. Amanhã ela tá de volta, velho. Olha. Ai, que nenenzinho do pai. É isso, mano. Fui.